Em Santa Catarina, uma nova lei deve beneficiar o setor de aviação. A redução do ICMS e do querosene promete ampliar a oferta de voos no Estado. O texto da proposta do governador Jorginho Mello foi aprovado nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa. Por meio de metas e alguns critérios, as companhias aéreas que operam no Estado poderão ter redução do ICMS, que atualmente é 17%. Caso alcançadas, a redução pode chegar a uma variação dos atuais 17% até 1,5%. O objetivo da nova lei é tornar o Estado mais atrativo para ampliação de voos entre os aeroportos e oferecer condições para que as empresas aéreas incluam o Estado no aumento da malha aérea nacional. Pela proposta aprovada na Alesc, a tributação de 1,5% será possível para empresas que tiverem operações em oito aeroportos, com oferta de quatro voos internacionais e 50 voos nacionais semanais e dois voos entre aeroportos localizados no Estado. A redução varia conforme outras condições apresentadas na legislação, sempre baseada no número de aeroportos atendidos, voos e destinos internos entre os municípios do Estado.